Se o Luiz invade a sala de jantar Eu falo qualquer coisa pra quebrar o gelo Entendo que você não quis brigar Eu peço que não trate com indiferença Pois as emoções às vezes pregam o pé sem nós Você nem sabe o que a gente tem Sendo do seu lado, implico igual criança Pra você e eu também Somos só os dois no palco, peça, dança Pois as emoções às vezes pregam o pé sem nós Testemunhas vão me confirmar Eu nunca quis te magoar Vem, vem, que eu te faço cafunés Aqui embaixo o pedredor Não vai dizer que cê não quer Diz que essa briga já passou E a gente pode se acertar Só pra cuidar do nosso amor Silêncio invade a sala de jantar E chega da TV só um som bem baixinho Deitado no sofá Durmo no seu colo com o seu carinho Mas as emoções às vezes pregam o pé sem nós Testemunhas vão me confirmar Eu nunca quis te magoar Eu nunca quis te magoar Vem, que eu te faço cafuné Aqui embaixo o pedredor Não vai dizer que cê não quer Diz que essa briga já passou E a gente pode se acertar Só pra cuidar do nosso amor Como o sonho que viaja Sempre se despede ao amanhecer Não precisam mais palavras Não precisam mais palavras Olha no meu olho pra me entender Vem, que eu te faço cafuné Aqui embaixo o pedredor Não vai dizer que cê não quer Diz que essa briga já passou Diz que essa briga já passou E a gente pode se acertar Só pra cuidar do nosso amor Então vem que eu te faço cafuné Aqui embaixo o pedredor Aqui embaixo o pedredor Não vai dizer que cê não quer Diz que essa briga já passou E a gente pode se acertar Só pra cuidar do nosso amor Luz, nós vamos lá Diz que essa briga já passou E a gente pode se acertar 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 Obrigado.